Muito bem, meus amigos da Pós-Vale e de todo o Brasil. Governador Valadares, Itabira, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória. Eu tô aqui com a minha querida Viviane, solto. Isso. Não é isso, Viviane? Isso. Viviane de Dona Terezinha, lá de Itabira, né, Viviane? De Itabira. Como é que tá sua mãe, tu já é? Tá bem, graças a Deus. Bacana. O possível também. Bacana. Viviane, gente, ela é uma das colaboradoras lá da Pós-Vale de Itabira. Trabalha com o Deró, trabalha com a Paula, com aquela turma toda lá. E a Pós-Vale de Itabira, eu acho que é uma das maiores, né? Regional de Itabira, né? É, regional de Itabira é a maior. Depois vem Vitória, e aí vem Rio, Belo Horizonte, Rio e Valadares. E aqui Valadares. Sendo a maior, a responsabilidade... A responsabilidade é muito maior. Não é muito maior? Muito maior. Como é que é trabalhar ali? Você teve aqui 200, 400, né, associados, 200 associados, chegando e vindo e vai e pede e olha. Como é que é? A nossa rotatividade, graças a Deus, é muito grande. A participação do associado da Pós-Vale lá em Itabira é muito grande, né? E, assim, nós temos 4 mil associados, mais ou menos, em Itabira. Então, assim, a gente faz tudo para que eles participem, né? A gente tem alguns projetos novos, né, que estão surgindo, né? E a ideia é fazer com que cada vez mais a gente tenha a presença do associado. Eu tenho 21 anos de Pós-Vale. E hoje eu estou vendo o tanto que a Pós-Vale cresceu nesses 21 anos e o tanto que a Pós-Vale tem a oferecer para o associado. Bacana. Eu tenho visto isso agora, porque papai foi associado, eu fui funcionário da Vale. A gente vai falar da Pós-Vale, mas você não tem noção do que que é. Só para o pessoal de casa ter noção, essa última aquisição da Pós-Vale lá, que foi aquele estacionamento onde é que está fazendo o novo salão lá, aquele ali para o trabalhador foi fantástico, né, Viana? Foi. Essa aquisição, né, do antigo imóvel da Valia, né, que a Pós-Vale teve a oportunidade de adquirir, eu acho assim, valorizou, além de valorizar o nosso patrimônio, vai valorizar ainda mais projetos, vai viabilizar projetos que vão fazer com que o associado participe mais, entendeu? Hoje nós temos um salão alternativo, foi criado um salão alternativo construído em que o associado pode alugar simultaneamente os dois salões. O salão maior, né, que é um salão mais trabalhado, mais elaborado, que foi totalmente reformado, a reforma ficou muito bacana, muito linda, todo mundo está elogiando, nós fizemos uma reinauguração excelente e fizemos um salão alternativo para pequenos eventos, que ele comporta 200 pessoas. aposentados. Bacana. Agora, o aposentado, ele vê, o pessoal vê falar da Pós-Vale, a gente às vezes não tem noção da estrutura e da organização, né, Viana? Porque é o seguinte, veja só, às vezes a gente fala assim, ah, tem a Quintaneja, não é tem a Quintaneja, a Quintaneja tem um conjunto que toca, tem um aparelho de som, tem energia, tem entrada, tem pulseira, tem crachá, toda organização é feita antes, né? Eu falo que a logística, né, o que vem atrás de um evento que a gente faz com, né, como a Quintaneja, tem todo um trabalho para que ela dê certo. Então, é uma equipe, né, a diretoria com os funcionários, né, nós do administrativo, tem a Débora do social e toda a diretoria envolvida. Somos uma grande equipe para fazermos o melhor para o associado, um momento de lazer, né, porque às vezes a pessoa está dentro de casa, está desanimado, né, mas aquela Quintaneja está resgatando muito, está resgatando muito o associado para uma qualidade ainda melhor. Um outro evento que a Pós-Vale tem feito, aí já, eu quero mostrar para o pessoal que a Pós-Vale é além do aposentado. A cidade inteira comenta, é muito bacana, a questão da doação de sangue, né? Conta para a gente como é que se diz, porque assim, não é só falar, eu quero doar e tô indo, não. Eu quero doar, tô indo, tem uma van, tem que agendar, tem que vai, olha, gasolina, diesel, como é que é isso? Olha, eu tive o privilégio de participar desde a primeira doação de sangue, da primeira campanha de doação de sangue, que foi em 1996, era com o senhor Messias ainda, foi um trabalho que a gente veio fazendo, né, ao longo de alguns anos. Desses anos todos, pra atender a comunidade itabirana, não é só o associado da Pós-Vale, é a comunidade itabirana. Quantas pessoas que já passaram ali pra doar sangue? É necessário ter boa saúde, né, não tomar medicamento, necessário que se faça um cadastro, normalmente a gente faz o cadastro lá em Itabira, não pra levar o doador de sangue, mas lá no Hemominas ou no Hospital Felício Roxo, né, no Hemocéfico, no banco de sangue que se vai, ele passa por uma triagem pra saber a qualidade, né, de situação física dele, né, e saúde pra que ele possa doar. Agora, o interessante, pessoal de casa, é o seguinte, é que essa doação não é só pro associado, é isso que é interessante, porque se o associado precisar, a Pós-Vale junta e faz, mas o cidadão comum, que eu vi várias vezes doação de sangue, vans indo com 14, 17 pessoas, pra pessoas que nem sabem o que é Pós-Vale, né? Não, é, a gente atende a comunidade em geral. Algumas vezes, por exemplo, tem gente que reside, que é de Itabira, reside em Belo Horizonte, às vezes até já precisaram, a gente faz esse tipo de trabalho, porque é um trabalho social, a gente tá tentando salvar vidas, a gente tá buscando salvar vidas, esse que é o objetivo, né, então a gente, se cada um contribui com alguma parcelazinha pequena, como fica grande isso? Fica grande, hein? Bacana. Pra gente fechar aqui, Viana, eu conheço, acompanho a estrutura da Pós-Vale, sei e vejo vocês lá dentro, todo dia, toda hora trabalhando, faz o convite pro associado, não só de Itabira, mas o aposentado da Vale, pra vir pra Pós-Vale participar com a gente, porque, pessoal, a Pós-Vale é muito mais do que, às vezes, o pessoal, do que o forró da Pós-Vale. Nós temos toda uma estrutura, nós temos agora o seguro que vai começar, né, um seguro bom, com preço acessível, nós temos atendimentos diversos, eu sei que você, às vezes, atende lá, vocês, meninas, aposentados que estão com um problema que não tem nada a ver com a Pós-Vale, né, a porta tá aberta, faz o convite pro pessoal de casa. A gente, agora, está com aquele sócio amigo, não sei se você já ouviu falar, é um novo modelo de associado da Pós-Vale, em que o associado indica um sócio amigo e ele vai pagar a mensalidade, né, da Pós-Vale, valor diferenciado, mas tem que se preencher uma ficha e tem que ser autorizado pela diretoria. Mas esse sócio amigo, ele já vai poder participar, ele pode fazer academia, ele pode participar das atividades todas lá. Isso é viável, porque a gente não está trazendo, a gente está trazendo também a comunidade para se integrar na Pós-Vale, fazer parte da Pós-Vale. Além, eu gostaria também de chamar a atenção da importância que se tem em associação hoje, porque muitas vezes, ele é associado, aposenta, tem a pensionista, fica viúva e fica perdida, cai em depressão, e a Pós-Vale tem muito a oferecer. Nós temos academia, nós temos os jogos, nós temos, lá em Itabira, né, nós temos as atividades sociais todas, tem o corpo e mente, tem uma série de atividades, temos pilates, várias coisas para oferecer. Temos aula de introdução musical, que é aula de violão, que os netos podem fazer. Temos várias atividades que um associado pode participar e seus agregados. Isso seria interessante, a gente gostaria que todos viessem, porque a Pós-Vale tem melhorado cada vez mais. Bacana, pessoal, comecei com a minha querida Viviane Souto, dá um abraço no Lulu, fala que eu mandei, eu pedi, né, e a gente volta daqui a pouquinho com outro parceiro, com outro colaborador da Pós-Vale, estamos aqui ao vivo, em Governador Valadares, né, um abraço para todo mundo e a gente volta daqui a pouquinho, beleza? Vamos lá? Obrigada. Então vamos lá, beleza, obrigado pessoal. Obrigado.